Música Olá irmãos queridos, estamos juntos no programa Momento da Misericórdia em mais uma segunda-feira. Quero meditar com você o trecho da Bíblia que está em Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante também. Quando Jesus então se depara com uma situação muito inusitada. Aquela multidão que estava ouvindo Jesus falar, claro, sempre um pouco confuso, aquela bagunça toda. E de repente Jesus vê que algumas crianças se aproximam dele e correm em direção a Jesus. Jesus deve ter sentido uma alegria muito grande, porque aquele bando de adultos chatos em volta dele, Jesus queria mesmo ficar perto das crianças. Só que Jesus ao mesmo tempo que fica feliz ao ver as crianças se aproximando, se assusta, porque os discípulos começam a repreender os pequenos. E os discípulos começam a afastar as crianças de Jesus, o contrário do que ele queria. Parece que nem andavam com Jesus, nem parece que conheciam Jesus. Então Jesus começou a repreender os discípulos e dizer para ele, deixem que as crianças venham até mim, porque o reino de Deus é dos que são pequenos como elas. Irmãos, eu me surpreendo ainda com o jeito de Jesus lidar com as situações difíceis da vida. Jesus educou naquele momento com misericórdia os apóstolos e discípulos, não maltratou eles absolutamente, mas nos ensinou uma grande lição. A lição da misericórdia é uma lição de humildade, acolher quem é pequeno. Eu não sei como que você observa isso, mas tenho percebido que as crianças na nossa sociedade atual têm sido muito excluídas. Nós, os adultos, ficamos muito irritados quando as crianças estão perto de nós, porque falam, perguntam, têm dificuldades de andar e tudo mais. Queremos logo nos afastar delas. O que dizer dos pais que desistem de ter mais filhos, porque vão ficar cansados, porque vão trabalhar, não vão ter dinheiro e blá, 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 blá. Se esquecem dos pequenos. Deus, nossa sociedade, uma sociedade cristã deve abraçar os pequenos e os esposos devem querer ter muitos filhos para conviver com uma casa cheia, porque os filhos são os frutos do matrimônio, de um matrimônio abençoado também, não é? Ou os filhos biológicos, ou os filhos adotivos. Me lembro do episódio de um casal que eu conheci há pouco tempo, um casal que é muito envolvido na questão de ajudar outros casais com a adoção de crianças e o amor com que aquele casal já casados há 25 anos com filhos biológicos e filhas adotadas, dizendo, aquele pai apaixonado, dizendo no encontro que participei, da alegria da chegada da sua filha adotiva um dia, do acolhimento daquela mãe que já estava até grávida do filho biológico e recebeu outro filho no seu coração. O filho adotivo, que é essa extensão de amor, essa perpetuação também do amor que os pais possuem um pelo outro e os esposos têm um pelo outro. Ou seja, o acolhimento do pequeno, do diferente. Porque é muito fácil conversar com um adulto que entende tudo o que a gente fala, mas tem que dizer que o nosso acolhimento com as crianças, olha, as crianças ainda nos surpreendem. Não estou dizendo que as crianças têm que tomar o lugar dos adultos, os adultos tomaram o lugar as crianças, mas vamos olhar pelas nossas crianças, pelos pequenos, por aqueles que estão na barriga das suas mães, deixar virar minhas criancinhas, como se Cristo estivesse falando o não ao aborto nessa passagem também. Deixem que elas nasçam, deixem que elas venham ao mundo. Eu quero as crianças. Jesus ama os pequenos. Traga na sua realidade, na sua família, para perto de você, as crianças, e você com certeza será surpreendido por coisas inusitadas e engraçadas, como eu sou também com os meus sobrinhos. Faz bem para o coração da gente, a gente que é adulto, um pouco mais velho, trazer as crianças para perto. Também é um ato de misericórdia de Jesus e de nós, nos aproximar de quem é pequeno e indefeso e cuidar e tratar dessas crianças pequenas. Fica aí a dica e a lição de Jesus. Que Deus abençoe você. Na próxima segunda-feira estaremos juntos, se Deus quiser.